Fala pessoal, tá de volta a melhor linha de crédito pra pequenas empresas do Brasil, disparado. Vou te explicar aqui porque é a melhor linha de crédito, porque é a mais barata, porque é mais fácil de você conseguir aí, tá? E como você vai fazer pra pegar juros, tudo. Você vai entender tudo aqui hoje sobre o Pronamp, o que é que mudou, se vale a pena, se não vale a pena. Você vai entender porque que ele se tornou permanente, porque ele nasceu lá atrás com o caráter de ser um programa emergencial, e agora ele se tornou uma linha de crédito permanente, e como é que funciona, tá? Antes, se inscreve no canal aqui e ativa o sino, isso vai ajudar você a pegar esse tipo de informação aqui em primeira mão. Quanto antes você assistir esse vídeo, maior a chance de você conseguir pegar o Pronamp, porque o Pronamp, e aí agora a gente já entrando no conteúdo aqui, o valor que vai pra ser emprestado pras pessoas, ele vem uma parte do governo, 20% do valor vem do governo, que são exatos 5 bilhões de reais. Os outros 20 bilhões, totalizando aí 25 bilhões, vem dos bancos particulares. Qual a vantagem pros bancos? Esse dinheiro, ele é garantido pelo governo, ou seja, você foi lá, pegou o empréstimo do Pronamp e não pagou. O governo garante esse dinheiro, tá? Por isso até, que é um dinheiro mais fácil de se pegar, mais fácil de você conseguir, tá? Então, quanto antes você chegar, se você tá vendo esse vídeo aí, nesse momento, e tem interesse nessa linha de crédito, você já tem que correr atrás, porque ela vai acabar em algum momento esse ano, e aí a gente não sabe se vai ter mais aporte esse ano de dinheiro, ou se fica pro próximo ano, tá? A previsão do governo é anual, e aí, claro, pode mudar no meio do caminho. Você precisa saber o seguinte, ele é pra empresas que faturam até 4,8 milhões por ano, ou seja, micro e pequenas empresas, tá? Micro são aquelas que faturam até 360 mil por ano, que dá 30 por mês, e pequenas empresas são as que faturam até 4,8 milhões. Então, isso aí já exclui boa parte das grandes empresas, então facilita um pouco o crédito. O objetivo é, de fato, fomentar esse pessoal menor, esse pessoal que dá mais emprego, que a gente sabe que as empresas do Simples Nacional, que é o caso aqui, são as empresas que mais geram empregos no Brasil, tá? Esse dinheiro vai ser liberado tanto em bancos públicos quanto em bancos privados, então você não precisa ir necessariamente lá na Caixa ou Banco do Brasil. Brasil, Itaú, Bradesco, Santander, são bancos que eu sei que tiveram no Pronamp quando ele ainda não era permanente, então a chance de continuar é grande, Banco do Nordeste também tem, então procura o seu banco antes de você ir pra um outro banco, porque eu ouviu falar que um outro banco tá tendo Pronamp, procura o seu banco e entenda. E aí tem um ponto importante aqui que mudou esse ano, as taxas de juros. As taxas de juros esse ano são a Selic mais até 6%, vou te explicar. No momento da gravação desse vídeo, a Selic tá em 3,5% ao ano, e o banco pode cobrar mais até 6% ao ano, tá? Vamos supor que você pegue a Selic a 3,5% e pegue o limite de 6% ao ano, você vai pagar 9,5% ao ano. Por isso que esse empréstimo é tão interessante, tá dando aí menos de 1% por mês. Pra você ter uma ideia, outras linhas de crédito nesse mesmo modelo, só que linhas de crédito das instituições financeiras normais aí, linhas de crédito que o banco tem lá e tal, eles vão te cobrar mais ou menos 35% por ano, o mesmo valor. Então, assim, vale muito a pena. Isso, por que eu te falei que você precisa comparar esses valores entre as instituições? Porque esse 6% aí vai do relacionamento seu com o seu banco e do seu próprio banco lá. Talvez o seu banco adote a política de 6%, talvez um outro banco adote a política de 5%. Então, se você pega um banco que oferece por 5% mais o 3,5% da Selic, dá 8,5% ao ano, reduz um pouquinho mais ainda, tá? Então, vale a pena comparar porque os bancos vão ter essa margem aí de 6% pra trabalhar nos juros ao ano. O importante é isso, tá? A gente tá falando em juros ao ano. Agora, sobre o valor. O valor não é o banco que determina, são as suas receitas. Como é que funciona isso? No ano anterior, você teve um faturamento X. Esse faturamento não é o faturamento que você fala, é o faturamento que estão lá nas suas declarações fiscais. Então, lá você pagou imposto sobre um faturamento de 300 mil reais, por exemplo, você tem direito a 30% desse valor, ou seja, 90 mil reais de empréstimo, tá? Pra saber esse valor, o banco, ele utiliza de um código que a Receita libera na sua caixa postal lá no ECAQ. Se você não tá entendendo o que eu tô falando, ou você tem que acessar lá com o seu certificado digital, ou então você vai pedir pro seu contador. Você fala assim, ó, eu quero o papel que fala do meu valor do Pronamp. Ele vai imprimir um papel lá que a Receita manda, nesse papel vai ter um código e os valores, você vai levar isso no banco, o banco vai olhar e vai falar, ah, tá, você tem direito aqui a 90 mil reais. Vamos negociar esses 90 mil reais, tá? Vai funcionar desse jeito. Se a sua empresa tiver menos de um ano de faturamento, esse percentual pode chegar a 50%, ou seja, minha empresa tem 8 meses e o ano passado ela faturou 100 mil, então eu consigo pegar até 50 mil de empréstimo, que, poxa, muito bom também, né? Imagina você ter mais 50% ou mais 30% de receita esse ano, de receita não, de capital esse ano baseado na sua receita do ano passado. Com certeza vai ajudar muito, dá pra tirar muito projeto de papel. E por fim, mas não menos importante, os prazos, prazos também fantásticos. Os prazos foram estendidos, então o prazo do Pronamp agora é de até 48 meses, e além disso, você tem 11 meses de carência. Como é que funciona? Você faz um empréstimo hoje e começa a pagar daqui a 11 meses. Olha o tanto que isso te traz de fôlego. Imagina que você tá no meio, você tá vendo esse vídeo aí no meio da pandemia, você vai pegar 30% do seu faturamento do ano passado, agora, cair na conta agora e vai começar a pagar no próximo ano. Cara, isso é fantástico, vai ajudar demais, obviamente. A gente já falou aqui outras vezes. Você precisa ter um planejamento pro seu empréstimo. Empréstimo não é feito pra pagar suas dívidas recorrentes. Empréstimo é feito pra você quitar coisas que estão roubando dinheiro, porque você tá pagando juros e tal, e investir pra aumentar a sua receita, tá? Se você fizer isso, é um excelente capital, valor muito baixo, e esse prazo de carência com certeza vai ajudar demais. Qual outro ponto interessante aqui sobre agora a prática, o que eu tô vendo lá com os meus clientes? Quando a gente solicita o Pronamp, a gente emite esse papel que a receita dá, o cliente leva no banco, negocia, na hora que finaliza ali a negociação, o dinheiro já cai na hora. Alguns bancos o dinheiro cai no dia seguinte de manhã. Então é muito rápido. Não tem essa de liberar o dinheiro aos poucos, liberar daqui a X dias, ir pra uma outra verificação, não. O dinheiro é garantido pelo governo, e uma vez você levando lá, você estando em dias com as suas obrigações aí com o governo, você vai conseguir esse empréstimo. Só cuidado com um ponto importante, pra você que ficou até o fim desse vídeo, que é o seguinte, os bancos, eles vendem dinheiro, eles emprestam dinheiro. A partir do momento que você chega lá e você quer o Pronamp, pode acontecer, e acontece, infelizmente, do banco dificultar isso, falar que não é bom, que tem uma linha melhor, que não é pra você. Então é importante você ir com todas essas informações aqui, na ponta da língua, porque o banco vai tentar te emprestar uma outra linha de crédito muito mais cara que a deles. Porque o banco vendendo o Pronamp, ok, eles ganham com isso, mas eles estão vendendo uma linha de crédito muito barata, não é interessante pro banco. É muito melhor ele te vender a 35% ao ano. Concorda? Então esteja com as informações aí na ponta da língua, vá ao banco, qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que eu vou responder todo mundo, tenho certeza que vai dar certo aí. Tranquilo? Um abraço, tamo junto.